Estão espalhadas por vários lugares de Manaus, eu vou trazer aqui a Luana Lima e o Emmanuel Cardoso, direto de Brasília. Começando o nosso giro sempre com as mulheres, Luana Lima, direto de Manaus, tem informações hoje. O que você vai falar pra gente hoje, Luana? Boa tarde. Boa tarde, Cleiton, boa tarde. Hoje a você que está nos acompanhando da sua casa, a gente vai estar trazendo um caso revoltante que chocou a população ali do município de Itapiranga, interior do Amazonas, onde um menino de apenas 10 anos de idade era mantido preso, acorrentado dentro da sua própria casa. E o que mais chocou em toda essa história era que a própria mãe era quem deixava essa criança presa dessa forma. Daqui a pouco a gente vai estar trazendo mais detalhes aqui no Tá Na Hora, Cleiton. Obrigado pelas informações, Luana. O Emmanuel Cardoso fala direto de Brasília, vai falar sobre a saidinha de presos, né, que agora foi derrubado pelo Congresso. É isso, Emmanuel? Boa noite aí pra você em Brasília. Estou sem áudio do Emmanuel? Não tem problema. Daqui a pouco a gente volta com o Emmanuel Cardoso. Emmanuel Cardoso vai falar ao vivo de Brasília sobre a saidinha dos presos, sabe? Aquela que vários saíam, nem todos voltavam. Pois é, o Congresso Nacional resolveu avaliar que agora não vai mais poder existir isso, tá bom? Só sai se o judiciário determinar por causa de progressão de pena. 5 horas e 32 minutos, tem em trânsito? Não tem um trânsito aqui pra vocês? Mostra pra mim aqui as imagens que nós estávamos mostrando aqui no Tá Na Hora. Aqui no Tá Na Hora a gente se preocupa com quem está voltando pra casa nesse horário, né? Agora 5 horas e 32 minutos na capital do nosso Amazonas. Mas aí, ó, Zona Leste de Manaus, pra você ligado comigo aqui no Tá Na Hora, essa é a movimentação ali na Zona Leste e bem intensa, hein? Bem intensa a movimentação por aí. Mostrando já tudo bem carregado. Essa daí é a Alameda Cosme Ferreira. Já quase chegando ali próximo a um terminal. Que terminal é esse, hein? É próximo ao T5? Então próximo aí ao T5. É o Zumbi. Ah, sim, estamos na Alameda Cosme Ferreira já lá no Zumbi, né? Perto do Nono Deep. O Nono Deep tá aqui embaixo, agora eu me localizei. E o T5 tá ali na frente de quem vai pegar a bola do São José e seguir viagem ou pela Alameda Cosme Ferreira para o Coroado. Esse daí, então, é o bairro Zumbi, na Zona Leste de Manaus, com o trânsito já bem carregado uma hora dessa. 5 e 33 da tarde. Ó, gente. Facebook é a nossa melhor interação, é a melhor forma de você participar comigo aqui do Tá Na Hora, tá? Então vem cá comigo. Eu tenho aqui no telão, vem cá comigo. No telão tem o Facebook, mostra aqui pra mim. Porque aqui, você é que manda, tá? Você comenta. É só você procurar TV Norte. Amazonas vai estar transmitindo. O programa Tá Na Hora e você chega lá e comenta. Tá Na Hora, Amazonas. Tá aqui, ó. Esperando você comentar a respeito das nossas notícias. Ainda hoje, eu vou falar dessa criança maltratada que foi encontrada pela polícia lá no interior do estado. A polícia chegou na casa dela, ela tava toda amarrada, tava algemada pela mãe. Algemada não, tava acorrentada, né? Com cadeado e tudo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Vou falar também daquela história daquela blogueira, né? Uma garota influente na internet que conseguiu enganar um monte de gente. E detalhe, meus amigos, essa história pode virar, tá? Essa história pode virar porque ninguém registrou o boletim de ocorrência contra ela. Então ela não pode ser processada, não pode ser investigada, não pode ser apreendida, não pode ser presa, não pode ser nada. Mas a galera que invadiu a casa dela pode ser presa, tá? A galera que invadiu a casa dela, que saqueou os produtos que tava injuriado com ela, esses podem ser presos. Olha só a reviravolta dessa história. Daqui a pouco eu vou te explicar melhor tudo isso que acontece, tá bom? E ó, 5 horas e 75 minutos, passa no Facebook e comenta. O que você acha disso? Já pensou? As vítimas podem virar os réus, os envolvidos, os criminosos. O que você acha disso? Vou te explicar tudo no programa de hoje e você comenta lá no Facebook, tá bom? Olha, um militar do Exército Brasileiro foi preso, suspeito de matar duas mulheres. Depois de um encontro amoroso, ele confessou a autoria dos crimes. Reportagem no Tá Na Hora. Longe de qualquer suspeita. Maxon Oliveira era soldado do Exército Brasileiro durante o dia. E à noite, seguia para os encontros amorosos com garotas de programa, onde o intuito era matá-las. O suspeito foi preso na tarde desta quarta-feira, saindo da casa dele na Zona Norte de Manaus. Ele estava a caminho de mais um encontro, onde supostamente a vítima poderia ter o mesmo fim de Angélica Oliveira, que tinha 31 anos, e Fabiane Mendes, de 20. A primeira vítima foi morta no dia 2 de fevereiro, no bairro Flores, e Fabiane, na madrugada do dia 4 de março. De acordo com a delegada Marília Campelo, Maxon é considerado de alta periclosidade. Frio e calculista, ele confessa realmente a autoria das duas mortes. Nas redes sociais, ele utilizava um perfil fake com o nome de Mateus para atrair as vítimas. Ele marcava o encontro amoroso e ia até a residência dessas vítimas e depois ele as matava asfixiadas. Ele, então, se aproveitava do momento também para roubar essas vítimas. E é possível que ele tenha participado de outras mortes. Ele diz que mata a Angélica para roubar o celular e mata a Fabiane porque a Fabiane queria roubá-lo. Na verdade, essa situação de roubar o celular, de ser roubado, é apenas uma desculpa que ele usa para justificar esse ódio que ele sente aí no íntimo dele dessas mulheres. A irmã de Fabiane, morta no início de março, relatou que esse não seria o primeiro encontro com a vítima e que se sente aliviada com a prisão do militar. A sensação era de pavor e medo ao mesmo tempo, porque a gente não sabia se ele estava por próximo ou ainda já tinha ido embora. Cara, a minha família continua devastada, só que graças a Deus a justiça foi feita ontem, prenderam o suspeito. É uma sensação de justiça, agora a gente pode viver a nossa luta em paz, né? Depois de preso, Maxon foi encaminhado para a delegacia, onde foi interrogado. Ele foi conduzido pela polícia do exército para o quartel, onde ficará à disposição da justiça. As investigações devem continuar para que a polícia descubra se Maxon tem participação em outros crimes. É, meus amigos, história macabra, né? Ele vivia com vários homens, numa instituição chamada Exército Brasileiro. Mas o homem convidava as mulheres e fazia delas vítimas. Será que ele não gostava do negócio? Tentava ali realmente gostar e não estava gostando? Por que matá-las? Por que matá-las? Misógino? A polícia está investigando, ele deverá inclusive passar por atendimento psiquiátrico dentro do sistema prisional. Mas ninguém consegue explicar o que realmente acontecia, né? A polícia está procurando inclusive novas vítimas. Existe a possibilidade de novas vítimas terem passado pelas mãos do garoto que só tem 21 anos de idade. Moleque de 21 anos. A polícia deve investigar inclusive o histórico familiar, o que foi que aconteceu, como é que era a educação dele. Tinha pai repressor, não tinha. Como é que era a relação com a mãe, se tem irmãs. Tudo isso precisa estar no histórico. Para que então se entenda o que pode ter levado o garoto a cometer esses crimes. 5 horas e 39 minutos em Manaus. Em Parintins, uma mulher foi encontrada morta em meio ao lixo, embaixo de uma palafita. E quem traz as informações é Reginaldo Santos. É isso mesmo. O Parintins amanhece com mais uma notícia triste, né? Uma mulher foi encontrada morta ali no bairro Chiquinho, na orla ali da União, próximo ali à feira Chicão, né? Do Chicão. E ela foi identificada como Georgette Almeida, de 41 anos, moradora da ocupação do Castanhal. Olha, triste notícia. Nós apurando os fatos, né? Junto com o nosso repórter cinematográfico, Zé Pimentel, que registrou tudo em cima do lance. Você vai vendo aí as imagens. E amigos disseram, amigos e amigas delas disseram que ela estava lá bebendo, né? O seu companheiro, que até ficaram muito bravos com ele, não estava no local. Até disseram que se ele estivesse, não tinha acontecido. Preliminarmente, aqui no ML, não foi encontrado evidências de morte violenta por tiro, facada ou cacetada. Ocorre que ela teria caído da parafita atrás, onde fica o banheiro, lá nesse bar. É uma região aberta, perigosa, é claro, né? Mas as pessoas frequentam. Ela caiu e ficou com os pés na lama. E teve toda essa chuva torrencial pela madrugada. Mas precisamos aguardar aqui o laudo do ML, que até o momento fica morte por esclarecer. No momento que nós estamos dando aqui essa notícia, já deve ter saído o laudo, que possivelmente deve ter sido morte por afogamento. Mas, amigas, não descarta a possibilidade que alguém possa ter empurrado ela daquela parafita. São meras cogitações que a polícia, já no local, já está de posse dos detalhes e vai proceder à investigação junto aí à polícia civil. Volta ao estúdio. Duas adolescentes, duas adolescentes, foram vítimas de estupro. Detalhe, o estupro aconteceu depois que elas aceitaram uma carona de um cara que elas nem conheciam. Isso aconteceu na zona sul de Manaus. Quem vai trazer os detalhes dessa história pra gente ao vivo é Luana Lima, aqui no Telão do Tá Na Hora. Oi, Luana, querida. Boa tarde de novo. Cleiton Pascarelli, uma situação muito complicada, né? Afinal de contas, são duas adolescentes, uma de 14 e outra de 15 anos de idade, que na noite de ontem, quarta-feira, elas acabaram aceitando aí a carona de um desconhecido, onde, de acordo com as informações, elas iriam ali pro bairro do Morro da Liberdade. Só que durante a madrugada, isso por volta de três horas da madrugada, essas adolescentes acabaram sendo ali encontradas, ali próximo ao Terminal 4, na zona leste de Manaus, onde elas foram ali pedir ajuda dos policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária, informando que elas duas haviam sido vítimas de estupro praticado por esse motorista desconhecido. Até o momento, a polícia não tem informações de quem seja esse motorista. O que se sabe é que ele pegou ali essas duas adolescentes no bairro São Lázaro, na zona sul de Manaus, e depois levou as duas para um terreno baldio, onde, no local, ele acabou rasgando as roupas ali das duas meninas e acabaram sendo estupradas. As meninas foram encaminhadas pelos policiais até a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente para prestar ali os esclarecimentos, o depoimento diante dessa situação. E, em nota, a DEPCA informou que o caso está sendo investigado. Inclusive, eles estão em busca aí desse motorista, né? Mas que mais informações sobre esse caso ainda não podem ser repassadas, porque as investigações ainda estão em diligências. Clayton, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado pelas informações, tá, Luana? E, ó, eu já convido você, inclusive, a passar no nosso Facebook e comentar sobre isso. Qual a sua opinião? Qual a sua opinião sobre o que aconteceu com essas garotas? Ó, aqui na 2, eu sou de um tempo, eu sou de um tempo em que se instruía as crianças a não aceitar coisas de estranhos. Não aceitava-se coisas de estranhos, nem bala, nem nada. Carona, pior ainda. Carona, e, ó, não estou culpando as garotas, tá? Não estou culpando as garotas. Mas se no passado a situação do estado do Amazonas já era insegura demais, imagina nos dias atuais. É preciso cada vez mais que a gente se toque da malícia do ser humano. Tem muita gente perversa, tem muita gente ruim nesse mundo. Aceitar carona hoje em dia, mal tem gente que aceita de conhecido. colegas de trabalho. Que sá de quem nem conhece. Você aceitaria? Eu tenho o Facebook aqui, Aline Macena, traz pra mim o Facebook, por favor. Vamos colocar aqui o Facebook. Eu quero ver o que o povo está comentando por lá. Jamile Souza, boa tarde a toda a equipe do programa Tá Na Hora Amazonas. Obrigado, Jamile. Ela é do Rio de Janeiro e está acompanhando a gente. Obrigado pela audiência, hein? Sandro Wellington, melhor apresentador. Obrigado, Sandro. Um abraço, meu querido. Graça Palheta, boa tarde. Assistindo Tá Na Hora. Abraço, Deus abençoe você. Obrigado, Graça. Grande abraço. Dione Silva está também ao vivo. O Vanderlei Alves colocou, boa tarde, Clayton. Estamos ligados aqui no programa na Cidade Nova. Um grande abraço pra todo mundo aí na Cidade Nova, né? A Fabíola colocou. Então quer dizer que os que sofreram golpe podem ser presos. E quem aplicou o golpe não, ela faz os golpes delas e as vítimas que levam a culpa. É um absurdo. Pois é, Fabíola. Mas as vítimas precisam registrar boletim de ocorrência. Senão, ela vai acabar se safando. E ela ainda pode processar. Quer dizer, a dona da casa onde ela morava pode processar quem invadiu lá. Sabia? A gente vai falar mais sobre isso ainda hoje. O Antônio Marcos Souza da Silva colocou. Vamos fiscalizar os amarelinhos. Está cada vez pior. Não respeito o excesso de pessoas. Passam passageiros para outros não terminando a sua corrida. Fila o desleixo do micro-ônibus. É reclamação do Antônio. Inclusive, equipe, dá pra gente verificar isso aqui, ó. Na Zona Leste, hein? Vamos acompanhar a Zona Leste. Vitória Solier coloca. Sou do Amazonas e acompanho vocês. Obrigado pela notícia. Estamos aqui, Vitória. Conte conosco. Se é notícia, você encontra aqui na TV Norte, o nosso SBT. A Dilce Moura colocou. Pedido de misericórdia ao governo ou à prefeitura. Uma nova rodoviária. A gente é uma imundice. Até a rodoviária de Rio Preto da Eva é melhor e mais confortável do que a nossa em Manaus. Se não querem sair de lá, então constrói outra no mesmo lugar. E... Indexa isso? Está ocupando aquilo ali. Tá. É, indexa que está ocupando aquilo ali. Nossa rodoviária é uma vergonha. Obrigado pelo comentário, tá, Dilce? Obrigado por participar do Tá Na Hora. Ah, por favor, Pascarelli, divulgue. Já divulguei. Já fiz minha parte. E vamos bater nisso, tá? Atenção, produção. Matéria sobre a rodoviária. Ninguém resolve nada. A gente precisa ver isso. Ó, o Roberlan colocou agora. Muito perigoso pegar carona com estranho, gente. E é verdade. A polícia do estado do Amazonas está de parabéns. Manda um alô pra mim, Cleito. Roberlan Buquerque. Valeu, Roberlan. Aqui de tatuador, manda um alô aqui pro bairro Puraquecuaro. Olha o pessoal lá na Zona Leste ligado na gente. Ele xingou as meninas que aceitaram carona. Por que, Cleilson? Não. Que isso? Andrézinho Escobar colocou. Cadê os pais dessas garotas? Tem que pegar ele e jogar na cadeia pra virar mulherzinha. Calma, Andrézinho. O Roberlan colocou as vítimas não querem fazer B.O. E é isso. Não fizeram B.O. até agora. Sabia, Roberlan? E aqui ele está falando sobre a estelionatária, né? A garota que aplicou golpes na internet. O Marcelo Santos coloca boa tarde, Cleiton. Rafael Sorriso Ferreira coloca. Manda um alô pra turma da capoeira do Alforria, daqui do Japiim. Um abraço a todo mundo lá do Japiim. E você, meu amigo, no estado do Amapá, também pode participar, também pode mandar a sua mensagem. É só entrar no Facebook, procura TV Norte Amazonas, tá? Nós estamos nessa parceria TV Norte com a TV Amazônia, que é o SBT aí no estado do Amapá. Obrigado, inclusive, a todos os nossos telespectadores também aí pela TV Amazônia. Sejam sempre muito bem-vindos e participem do nosso programa. Vocês são sempre bem-vindos aqui com a gente, tá bom? Atenção, 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 coloca pra mim. A Polícia Federal está a caminho da casa do jogador Robinho. Ele foi condenado e pode ser preso a qualquer momento. E a gente pode trazer a qualquer momento imagens diretas do Tá Na Hora de São Paulo, tá? O comandante Hamilton está sobrevoando a área em São Paulo e a gente pode trazer a qualquer momento imagens aéreas ao vivo e exclusivas lá de São Paulo, focando a casa do Robinho. A qualquer momento o jogador pode ser preso. Foi condenado. Já, já a gente vai voltar a falar sobre isso. Aqui no Tá Na Hora é assim, meu amigo, você fica sabendo de tudo, tá? O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o Robson de Souza, conhecido como Robinho, deve cumprir a sua pena de nove anos de prisão no Brasil. Ele foi condenado pelo crime de estupro coletivo na Itália. É reportagem, tá na hora de você ficar informado. O crime cometido pelo jogador de futebol ocorreu em janeiro de 2013 em Boate, em Milão. Segundo a Justiça Italiana, Robinho e outros quatro homens teriam estuprado uma jovem albanesa. Robinho afirma que é inocente e que foi vítima de racismo ao longo do processo. Em 2020, ele foi condenado a nove anos de prisão e no ano passado teve a condenação confirmada pela mais alta instância da Justiça Italiana, que emitiu um mandado de prisão internacional e pediu da Justiça Brasileira que validasse a condenação. O julgamento foi realizado na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. A defesa de Robinho apelou para as garantias fundamentais que a lei assegura aos brasileiros. A homologação de uma sentença estrangeira para fim de cumprimento de uma pena de estupro. O voto do ministro relator foi acompanhado por ampla maioria, o que validou o cumprimento da pena imposta a Robinho pela Justiça Italiana. Com o placar mais apertado, o STJ decidiu também que o cumprimento da pena seria imediato. Quando a decisão do STJ for encaminhada à Justiça Federal de Santos, a prisão de Robinho pode ser expedida a qualquer momento. A defesa do ex-jogador entrou com o pedido de habeas corpus junto ao Supremo Tribunal Federal para tentar impedir a prisão. O argumento da defesa tem base na própria jurisprudência do Supremo, que por maioria determinou que no Brasil a prisão só pode ser feita depois do trânsito injulgado, ou seja, quando todas as possibilidades de recurso são exauridas. O ministro sorteado para julgar o recurso da defesa de Robinho foi o ministro Luiz Fux. É isso. A qualquer momento, a qualquer momento, Robinho pode ser preso. E a qualquer momento eu posso entrar com o São Paulo trazendo essa informação para você ao vivo. Aqui no Tá Na Hora, tá bom? Em Itapiranga, uma mulher foi presa por maus tratos e por abandonar o filho de 10 anos apenas. O moleque ficava acorrentado, acorrentado ao pé da cama. Olha a imagem, gente. Essa daqui era a corrente que a mãe usava. Olha o pé dele ali acorrentado. Volta para a primeira imagem, volta para a primeira imagem para mim. Volta para a primeira imagem para mim. Olha o pé dele aí, pausa aí. O pé dele acorrentado. A polícia chegou à casa dessa família depois que os vizinhos ficaram sabendo e acharam inadmissível uma história dessa. Luana Lima é quem vai trazer as informações ao vivo para mim aqui no programa agora. Luana conta essa história aqui. É de revoltar, hein? Cleiton, um caso extremamente revoltante, né? Onde principalmente a população de Itapiranga ficou revoltada. Inclusive, os policiais civis do município de Itapiranga, que fica a 227 quilômetros de Manaus, denunciaram as equipes da Polícia Civil ali por meio dos policiais da 38ª Delegacia Interativa de Itapiranga. Toda essa situação que essa criança já estava vivendo. Inclusive, nesta quarta-feira, essa mulher de 28 anos, a mãe dessa criança, ela foi indiciada aí pelos crimes de maus tratos e abandono de incapaz ali em relação a esse crime que era praticado contra o próprio filho dela. Um menino de apenas 10 anos de idade. As informações que foram repassadas aí pela equipe policial é de que essa criança estava vivendo nessas condições e após receber essas informações, os agentes foram até o endereço informado. E ao chegar nessa casa, imediatamente os policiais viram essa criança ali pela janela, toda acorrentada, né, acorrentada ali pelas pernas. E imediatamente eles entraram nessa residência, desacorrentaram essa criança e também acionaram o Conselho Tutelar do município de Itapiranga. Após isso, os policiais conseguiram localizar a genitora e a mesma foi conduzida até a delegacia para prestar esclarecimento sobre o caso. De acordo com a polícia de Itapiranga, durante o depoimento, a mãe, desesperada, informou que fazia isso porque ela tinha medo de que o filho saísse de casa. Porque, segundo a mãe, a criança tinha o costume de fugir de casa, não dizer para onde ia sair sem autorização. Como ela precisou sair para fazer alguns exames, pois a mesma está grávida, ela decidiu ali acorrentar o filho e toda vez que ela saía, ela acorrentava essa criança porque ela já tinha casos ali na família dela de pessoas envolvidas com droga. Então, ela não queria que o mesmo acontecesse com o seu filho. Essa foi a versão que a mãe deu às autoridades de Itapiranga. Ainda de acordo com as informações, diante de toda essa situação e vendo o desespero da mãe, ela não foi presa em flagrante. No entanto, ela assinou um termo circunstanciado de ocorrência onde ela se comprometeu em comparecer a juízo quando for intimada. Ainda de acordo com informações da polícia, o pai dessa criança também vai ser intimado, pois o mesmo aí também está sendo investigado por alguns crimes que ele possa ter cometido, inclusive crime de omissão. Cleiton, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado pelas informações, Luana. Bom trabalho para você. 5 horas e 55 minutos. Eu vou conversar agora ao vivo com o delegado Aldinei Nogueira. Ele é o delegado lá de Itapiranga. Foi ele que foi nessa ocorrência. Ele vai trazer os detalhes completos para a gente agora ao vivo, ao vivo aqui no Tá Na Hora. Eu tenho um delegado, está aqui o delegado comigo. Doutor Aldinei, muito obrigado por estar conosco. É uma história cruel e revolta qualquer um, qualquer um, até quem não é pai. Muito boa tarde ainda para o senhor aí. Como é que foi quando vocês chegaram lá, hein, delegado? Nós recebemos essa informação de uma pessoa que passava pelo ônibus. E deslumbrou essa situação, né? Eu estava recido de ver que uma criança de 10 anos estaria acorrentada por uma das pernas. Não pensou duas vezes. Ele foi a CIA, demorou e nossa equipe de prontidão se deu à residência, indicada por essa pessoa. E chegando lá a gente se deparou com essa cena que, mesmo nós policiais, com toda a experiência de tantas ocorrências, mas deixa chocado também. E ele falou como é que se alimentava, como é que ele se virava, como é que estavam as condições humanas dele, o delegado? Ele ficava permanentemente acorrado e nem abandonado o tempo todo. Eram situações pontuais. A gente localizou a mãe... Uma coisa que chamou a atenção é que a preocupação dele o tempo todo era se a mãe não seria presa. Quando a gente perguntou se você está acorrentado, como você está... Aí ele falou, foi a mamãe, mas por favor, não prenda ela. É porque, na visão dele, ela estava tendo um cuidado com ele pelo fato dele ser desobediente, né? Na inocência dele, até difícil ele entender que ele estava sofrendo uma violação de direito. Cada vez mais a gente bater nessa tecla, né, doutor Dinei? Abandono de incapaz, e não só crianças, tá, gente? Idosos, cadeirantes, qualquer tipo de incapaz. É crime no Brasil e a gente precisa sempre reforçar isso. Não é, doutor? Perfeito. Nessa situação, né, nós conduzimos a mãe dele à delegacia para ela prestar esclarecimentos. Ele também passou por uma escuta especializada, acompanhada do conselhar, para relatar o que estava acontecendo. Então, nas palavras da mãe, ela fez isso como uma forma de proteção. A visão dela é que, como ela tem alguns familiares que já sofreram consequências graves por conta de dependência química, ela estaria protegendo ele de ir para as ruas e se envolver com a questão das drogas. Mas nós esclarecemos a ela que não pode chegar a esse extremo. Ela não tem o direito de acorrentar uma criança. Ela não pode manter ele em cárcere privado e, muito menos, deixá-lo sozinho, deixá-lo desacompanhado. Estão configurados crimes como maus-tratos, abandono de incapazes. Temos aí também a situação de cárcere privado. Então, a princípio, ela assinou um termo circunstanciado de ocorrência pelo crime de maus-tratos. Ela se encontra gestante, alegou que precisava ir ao hospital e não tinha com quem deixar ele, mas também não queria que ele fosse para a rua. Mas ela foi indiciada por maus-tratos, por abandono de incapaz. E nós vamos chamar também o pai dessa criança para que ele preste esclarecimentos, porque, segundo o menino, ele tinha conhecimento de que acontecia essa situação da criança ser acorrentada e que ele não teria tomado nenhuma atitude. Então, às vezes, numa situação dessa, até por vivermos em uma sociedade machista, sempre questionamos a mãe, mas o pai também vai ter que prestar esclarecimento sobre a responsabilidade dele nesse caso. Boas palavras, doutor Dinei. Muito obrigado por estar conosco aqui no Tá Na Hora. Bom trabalho para o senhor e parabéns mais uma vez. Te agradeço e deixo aqui à população o recado de que não pode chegar a esse extremo. Se estiver cogitando em fazer isso, que procure ajuda primeiro junto ao CREAS, ao Conselho Tutelar, para que receba algum auxílio, seja incluído em algum programa social. E quem tiver conhecimento de casos semelhantes a esse contra criança, idosos, mulheres, como você bem falou, ligue para o Disque 100 de forma sigilosa, sem se identificar e faça a sua parte. Obrigado, doutor. Bom trabalho, querido. Doutor Dinei, direto de Itapiranga, conversando com a gente por vídeo. Meus amigos, não tem outra, tá? Não tem outra. A gente acaba, muitas vezes, como falou ali o delegado, né? Por uma sociedade muito machista, a gente acaba cobrando muito da mãe, esquece do pai. Mas aí a criança trouxe a informação, não, o papai sabia, sabia que eu era amarrado, sabia que eu era acorrentado. E onde estava esse pai? Ah, o pai estava trabalhando? Ok, mas alguém, algum adulto precisa ficar com essa criança. Avós, tios, né? Uma vizinha de confiança, o que não der para a criança ficar sozinha. Vamos lá. A criança está amarrada. Fazer aqui uma conjectura, fazer aqui um panorama, né? Criança está lá, amarrada, acorrentada. Se de repente a casa pega fogo por um curto-circuito, está o ventilador funcionando, curto-circuito no ventilador, o ventilador começa a pegar fogo, aí de repente aquele fogo se alastra e a criança morre queimada, carbonizada. Você está entendendo por que que abandono de incapaz é crime? Pior ainda, deixando a criança amarrada, acorrentada. Então a gente precisa pensar lá na frente, meus amigos. E sem contar que é lei. A lei diz, não pode deixar, abandonar os incapazes. E essa história, olha aqui, ó. Essa história de que o filho mais novo ficou com o mais velho, se os dois são menores de idade, ainda é abandono. Ainda é abandono. Então não pode, tá? Não pode. A criança estava sendo acorrentada e a corrente completamente enferrujada, no cadeado, correndo riscos, sabe? Essa mãe, lamentavelmente, não tinha a instrução ideal, acabou cometendo um crime. Mas isso é importante para que todos saibam. É crime e você, meu amigo, minha amiga, pode denunciar. O delegado, inclusive, o delegado foi muito sensível com a mãe, né? Ele foi muito sensível em dizer bem assim, ok, senhora, a senhora está cuidando da segurança dele, tem tráfico de drogas aí na sua família, né? Pessoas envolvidas com drogas, mas não pode, isso é crime, não pode abandonar. A mãe, coitada, desculpa, me perdoe, assinou um termo circunstanciado de ocorrência, vai responder, mas em liberdade, até porque está grávida. E como o próprio delegado falou, procura o conselho tutelar, assistência social, o Estado tem dever em ajudar essas famílias, tá? O Estado tem dever em ajudar essas famílias. Agora, seis horas, dois minutos, na capital do nosso Estado, meus amigos. Uma mulher foi presa após aplicar o golpe do comprovante falso em uma loja de tintas aqui em Manaus. O prejuízo está avaliado em mais de seis mil reais. Quem traz as informações é Bruno Fonseca. Eu cresci agora, sou o Sandy. É, a Sandy está atrás das grades, amigo telespec. Eu vou começar aqui com o nosso querido amigo Adriano Félix, aqui da 22ª Delegacia de Polícia, delegado. Doutor, a Sandy, ela aplicava golpe na internet, negociava aí com uma empresa de tintas, editava e falsificava ali o comprovante de pagamento, ou seja, uma verdadeira estelionatária. Doutor, muito bom dia. Bom dia a todos. Realmente, o modo desoperante da Sandy é de um estelionatário nato. Através do Telegram, ela conseguia editar um comprovante de pagamento falso, mandava para a empresa de tintas e, a partir daí, ela conseguia retirar esse material através de um aplicativo, de um Uber ou um aplicativo 99, como foi o caso de ontem. Então, e ontem nós conseguimos, de fato, chegar até essa pessoa que já responde a seis procedimentos na Polícia Civil, né? São seis boletins de ocorrência, com exceção desse de ontem, que é o sétimo. E hoje será encaminhada para a audiência de custódia, onde responderá pelo crime de estelionato. Os estelionatários estão agindo a todo momento na cidade, com comprovantes falsos e ludibriando as empresas. Muito obrigado, Adriano Félix, delegado aqui da 22ª Delegacia de Polícia. Bruno Fonseca para o Povo na TV. E tem um monte de gente aplicando golpe para tudo quanto é lado, né? Com o uso da internet. Eu sempre digo aqui que, lamentavelmente, muitas pessoas acabam caindo em golpes porque querem se dar bem. Muitas pessoas acabam caindo em golpes porque querem se dar bem. Vou comprar um carro. O carro novo está custando R$ 100 mil. O carro, o mesmo carro, o mesmo modelo e tal, num semi novo, está custando R$ 80 mil. Aí surge alguém na internet dizendo assim, vou vender o carro X, mesmo modelo, mesmo tudo, por R$ 20 mil, R$ 30 mil. Aí o cara diz, opa, aqueles R$ 30 mil que eu estava guardando para dar de entrada na casa, vou comprar um carro? À vista, R$ 30 mil? Vou lá. Aí o cara diz bem assim, e os bandidos têm a expertise, por isso eles são taxados de estelionatários, né? Eles têm a inteligência de enganar a gente. Eles dizem assim, ó, tem outros três aí querendo esse carro, hein? Um já está vindo, inclusive, viver aqui. Às vezes nem está, gente. Às vezes nem está. E aí, meu amigo? Aí você acaba sendo lesado, acaba sendo enganado, né? Seis horas, seis minutos em Manaus. Vamos com imagens ao vivo nacional. Vamos ouvir o repórter. Coloca para mim o áudio do repórter. Possível prisão do jogador Robinho. Viatura da PF a caminho. Assinou agora há pouco aí essa decisão, esse cumprimento aí de sentença. Agora há pouco ele assinou. Então já chegou até a sede da Polícia Federal ali em Santos. Nós mostramos agora há pouco com detalhes que só está na hora. Pode mostrar a saída da viatura da Polícia Federal com giroflex ali ligado e sirene e tudo mais ali. E nós vamos acompanhando daqui a pouco o Marco Pagetti vai trazer mais informações para nós agora. E o nosso querido amigo Rafael Batalha vai acompanhando tudo aqui dentro do Tá Na Hora. Porque o comandante Hamilton continua lá. Nós temos imagens do comandante Hamilton nesse apagão. Ei, tá apagão no centro de São Paulo. E o Tá Na Hora vai mostrando aí mais uma vez aí que a Enel vai fazendo aí os moradores sofrerem bastante aí com esse apagão no centro da cidade que pode prejudicar milhares e milhares. Assim que a gente tiver informações sobre a prisão do jogador Robinho, você vai ficar sabendo comigo aqui no Tá Na Hora. Tá, gente? Vou trazer agora a história da adolescente que enganou muita gente vendendo produtos baratos e não entregava para a maioria desses clientes. Agora tem um detalhe nessa história, tá? Ninguém registrou reclamação na polícia contra ela. Não tem boletim de ocorrência contra ela. Ela pode não ser detida, não ser apreendida. Ela chegava a vender celulares do tipo iPhone a 100 reais. iPhone custa 10, 12 mil reais, gente. 8 mil os mais baratos. PlayStation 5 a 500 reais. É mole? Ontem, inclusive, invadiram a casa dela, onde ela morava. Pegaram produtos. Ao vivo? O repórter Bruno Fonseca tem as informações para a gente. Confere aí. Cleiton Bascarelli, estamos aqui na rua Barão de Itamaracá, em Flores, na zona centro-sul de Manaus. Pois é, depois de uma grande confusão na noite de ontem, nosso repórter João mostrou aí, né, com detalhes, toda a confusão. Nós viemos aqui hoje para ver como é que está o caso. São Carinhoso, rapaz, tem até embalagem aqui de preservativo aqui fora. Mostra aqui, São Carinhoso, mostra aqui como é que está a parte de dentro aqui da residência. Vou tentar falar com alguém aqui, viu, Cleiton? Cleiton, vou tentar falar com alguém, mas eu acho que não tem ninguém aqui, viu? Já, já, eu mostro, já, já, eu mostro, já, eu mostro. Polícia Federal na casa do Robinho, atenção. Polícia Federal na casa do Robinho. Vamos ao vivo a São Paulo. Pode encher a tela. É, do Brasil, das maiores do mundo, né? Do mundo, como é que pode? Até uma vergonha, parece até que é brincadeira, né? É, parece mesmo. Ou parece, como a Prefeitura de São Paulo pediu uma interferência por parte do governo federal, ele só pode estar sacaneando com o povo aqui de São Paulo. É uma baita de uma sacanagem, a verdade é essa, com os cidadãos aqui de São Paulo que pagam aí uma energia, um valor para poder usufruir da energia altíssima. Eu divido um país que a energia custa tão caro como custa o Brasil. Mantenha a imagem, mantenha a imagem. Está ali a viatura da Polícia Federal. Viatura da Polícia Federal já está no condomínio do jogador Robinho. A qualquer momento ele pode sair aí no camburão da polícia. Tem duas viaturas, tem esse carro chique aqui, né? Operações 05 e tem um carro, olha, com a grade lá na frente. Os policiais já estão lá no apartamento dele. Receba a informação de que os policiais já estão no apartamento do Robinho. a qualquer momento ele pode sair preso para cumprir pena por estupro coletivo cometido na Itália. Ele está em São Paulo, tá? Ele está em São Paulo. Inclusive, o comandante Hamilton está acompanhando aí toda a movimentação aérea. E a equipe do SBT está embaixo. Você acompanhando imagens de todos os pontos. Aqui não está na hora, tá? Aqui não está na hora. Robinho pode ser preso a qualquer momento. E a gente vai te mostrando tudo ao vivo. Opa! Olha aí, a Polícia Federal vem saindo ali com alguns malotes, possivelmente documentos, né? Possivelmente documentos. Entraram. O repórter vai falar. Vem cá comigo. Vamos ouvi-lo. Vamos ouvi-lo. Expedindo esse mandado aí de prisão para o Robinho. Esse mandado de prisão chegou até a Polícia Federal. Já está aí no computador e já foi expedido pela Polícia Federal. Agora, se eles vão lá apenas para saber se o Robinho está na casa ou não, pode ser também isso, né? Os policiais podem estar indo lá para saber, ó cara, você não vai ser preso agora, mas amanhã cedo nós estamos aqui para colocar você na cadeia. Ou não tem chance disso acontecer? Pode ser também que haja um acordo, viu Marcão, entre os agentes da Polícia Federal e a defesa do ex-jogador Robinho. Porque de acordo com o artigo 5º, inciso 11, é o que diz, né? Que pode ocorrer, não pode ocorrer durante o dia, né? O que se entende aí a partir das 6 da tarde até as 6 da manhã do dia seguinte. Porque diz que a nossa casa, o nosso ambiente, né? A nossa moradia é um asilo inviolável e só pode ser penetrado durante o dia por ordem judicial. No caso do Robinho, saindo esse mandado aí de justiça, como saiu agora, né? Os policiais, eles podem ter ido lá para tentar fechar um acordo. Pode ser que a própria defesa do ex-jogador do Santos e da Seleção Brasileira tenha fechado esse acordo com os policiais federais. E por isso, então, eles se dirigiram a um desses endereços. A grande probabilidade é de que o Robinho esteja agora no apartamento dele, que fica no bairro Aparecida, entre os canais 5 e 6, aqui na cidade de Santos. Mas também tem a chance dele estar na mansão dele em Guarujá, onde está o nosso amigo Marco Pagetti, ou então em qualquer outro endereço. Aí, como você bem falou, Marcão, se amanhã, às 6 horas da manhã, até 6 horas da manhã, ele não se entregar, se não houver esse acordo, os policiais vão bater em um desses endereços. Caso ele não esteja em nenhum desses locais, aí sim, ele é considerado foragido da justiça, meu amigo Marcão do Povo. É, meu querido, o bicho está pegando aí para cima do Robinho e tem que ir para a cadeia, porque o estuprador da Itália é o mesmo estuprador aqui no Brasil. Parabéns à justiça, tem que ser interpretado dessa forma mesmo, tem que fazer valer os direitos das mulheres, como a Cris falou ontem, muito bem aqui também dentro do nosso programa. E todo e qualquer vagabundo estuprador tem que ir para a cadeia, o lugar de estuprador é na cadeia. Ele foi condenado há 9 anos aí de reclusão. Então nós esperamos aí que ele seja colocado atrás das grades o mais rápido possível. Eles estão caminhando agora, pelo que tudo indica, para outra casa do jogador Robinho. Robinho não estava neste apartamento, tá, que fica numa área de luxo de São Paulo. Estão agora se direcionando para outro ponto. A informação que eu tenho da área jurídica é que, inclusive, a prisão pode ocorrer até 8 horas da noite, tá? A prisão pode ocorrer até 8 horas da noite. Não é flagrante, flagrante que é enquanto cessar a busca. Não é flagrante, é cumprimento de mandado. E o cumprimento de mandado, por isso que normalmente é feito às 6 horas da manhã, só que agora saiu a negativa do Supremo Tribunal Federal, o ministro Fux negou a habeas corpus para o Robinho e, por isso, passa a valer, então, a determinação da prisão dele, né? Daqui a pouco, assim que a gente tiver novas informações, a gente vai trazer para você aqui no Tá Na Hora, tá certo? Aqui no Tá Na Hora. Inclusive, tem muita gente comentando lá no Facebook da TV Norte Amazonas, sobre o caso da blogueira. Vou voltar a falar do caso da blogueira, que enganou muita gente, né? Muita gente foi na casa dela, ela é uma adolescente, ela é menor de idade, e muita gente foi à casa dela e pegou produtos, né? Então, a situação foi bem complicada. Eu vou conversar agora com o Eduardo Araújo, é especialista em segurança da informação. Eduardo, vem cá comigo por esse lado aqui, fica aqui comigo. Seja bem-vindo, muito boa noite já, né? 6 e 14, tudo bem? Vamos ficar aqui para a nossa câmera 2 ali. A gente precisa falar o seguinte, muitas pessoas caem em golpes, mesmo sem saber quem são, né? Procuram lá na internet, aí veem produtos sendo vendidos muito baratos, começam a conversar com quem nem conhece, a pessoa pede um pix, vai lá e transfere. Beleza? Neste caso, as pessoas viam a moça, muitos sabiam onde ela mora, né? Tanto é que foram à casa dela. Neste caso, como não cair num golpe desse? É só você ver o produto que ela estava vendendo. Então, iPhone, PS5, por R$100, R$150, isso não existe, né? Nenhum desses produtos de alto valor, que é o maior consumo de alto valor, não vai ser utilizado, vendido por isso. Nem carcaça dele, nem a caranagem de um telefone desse custa isso. Então, ó, é importante o seguinte, a gente chega cada vez mais à conclusão que as pessoas vão com muita sede ao pote, querendo se dar bem numa negociação e acabam percebendo que não passavam de um golpe. É isso, basicamente é isso. Talvez por ela pensar, ah, eu sou merno de idade, eu vou cometer esse crime aqui e não vai pegar nada para mim. Talvez isso passou na cabeça dela também. É possível, é possível. Essa menina, inclusive, ao que tudo indica, está assumida, né? O pai dela foi que criou alguns grupos de WhatsApp para devolver os valores, começou a devolver valores para algumas pessoas, o pai dela está fazendo isso, né? E é importante a gente bater nessa tecla pelo seguinte, cada vez mais o mundo das pessoas está indo para o digital, para a internet. Hoje todo mundo vive do digital. E se você não tem uma cautela, comprar um produto, vá ver primeiro o produto, pesquise, vê o CNPJ, tem um reclame aqui, tem outras pessoas que você pode procurar ali. Vá no Instagram dessa pessoa, pergunte sobre a índole dela, entendeu? É muito fácil fazer isso. Mas demanda tempo. Demanda tempo. Aí o estelionatário faz o quê? Ele diz bem assim, olha, já tem três pessoas, já tem quatro pessoas, olha, tem um rapaz que está aqui na minha frente querendo ver o produto. Você vai, vai transferir o dinheiro? E aí? Como é que fica essa agonia? Você, fale para o pessoal, me espere aí que eu estarei indo aí buscar o produto. Não faça Pix antecipado, porque depois que você fazer o Pix, existe a possibilidade de você reaver esse dinheiro, né? Através do recurso MED, do Banco Central, você tem que fazer um boletim de ocorrência, informar a sua agência bancária em até 72 horas e o banco é obrigado a devolver seu dinheiro. Existe esse recurso, né? Mas é completamente digital? Não, você tem que se dirigir a uma delegacia, fazer... Não, eu digo a transferência do banco, o banco tem que fazer essa transferência, mas ele não tira do bolso dele, né? Não, ele vai bloquear na conta do receptor. Mesmo sendo em outro banco? Mesmo sendo em outro banco. É um mecanismo especial que foi lançado recentemente. MED, mecanismo de devolução especial. Então, o primeiro passo é um boletim de ocorrência. Isso. O segundo passo é... Informar a agência bancária. Tem que recortar. Da onde você enviou o dinheiro e para onde foi. Mas ligando ou indo à agência. O que for mais rápido para você. Então, ou liga ou vai até a agência, tem que comunicar. E depois... E se o atendente reclamar, falar, tá, não sei o quê. Fale, ó, isso daí é uma determinação do Banco Central. Eu preciso que você bloqueie esse dinheiro, porque eu sofri um golpe daqui do boleto de ocorrência. E aí, depois? E aí, depois, o banco vai dar um prazo aí de sete dias para bloquear esse dinheiro na conta do receptor. Se o dinheiro não estiver no local, o banco parece que ele devolve até 50%. Olha, então, é importante que antes o Pix não tinha chance de reaver. Agora já tem, né? Isso é que é importante. 72 horas. 72 horas. E não vá com muita sede ao pote, meu amigo. Por favor. Cuidado, né, com essas pessoas que estão pela internet só para enganar a gente. Não é não, Eduardo? Com certeza. É melhor você comprar numa loja confiável. Vai pagar um pouco mais caro ali numa loja confiável, mas você vai ter ali garantia. Às vezes, você comprando até algo usado, pode ser até roubado. Pois é, exatamente. Obrigado, Eduardo, mais uma vez. Volte sempre aqui com a gente, tá, meu irmão? Obrigado. Um abraço de bom. Atenção, atenção, atenção. 6 horas e 18 minutos. Nesse momento, uma manifestação no Grande Vitória, na Zona Leste de Manaus. Ao vivo para você que está acompanhando. Está na hora. Está aí a manifestação. Fogo para todo lado. É quem é que está lá com a gente, hein? Anderson Batista ao vivo. Nosso motor repórter chegou rapidinho. Primeira equipe de TV a estar no lugar. Ô, Anderson, querido, boa noite para você. Como é que está tudo por aí? O que está acontecendo? Boa noite, Cleiton. Olha, o povo aqui está bastante chateado com a prefeitura de Manaus, que deixou eles aqui a ver navio. Casas sendo prejudicadas, né? No caso, famílias, motos sendo estragadas, e até pessoas correndo risco de vida com acidentes devido a esse buraco. Deixa eu falar aqui com o seu Chagas, que ele tem melhor informação para nos passar ele, que é morador daqui. E aí, seu Chagas, como é que está a situação aqui? Então, a nossa situação aqui está precária, porque o poder público aqui não funciona, não vem aqui fazer nada. Acidentes ocorrendo aí direto, moradores sendo prejudicados. Aqui a gente não tem como nem sair de casa, mas por causa de uma cratera que formou na via principal aqui, que interliga vários bairros aqui da Zona Leste, né? Maior vitória, sete meses, grande vitória, vale, vale. Então, é isso aí, ó. O povo revoltado aí, que o poder público não nos assiste, estamos aí. Você falou que os motociclistas e ônibus, carros, já estão avançando pelas calçadas? Sim, vários motociclistas já se acidentaram aí, ônibus entrando nas casas aí, porque tem que desviar do buraco, vão por cima das calçadas, tem risco de matar uma criança, um pai de família, uma mãe de família aí, ó. A vizinha aqui, ó, o ônibus de empresa aí, quase bate ela aí. Se ela não pula, tinha para estar por cima dela. Está aí o caos aí. O que a senhora tem a falar da sua rua? Rua 14 de abril, Nova Vitória. Como o colega aqui já citou, né? É verdade mesmo, tudo que ele está falando, porque, poxa vida, prefeito, o senhor gasta dinheiro com tudo, é bom, é carnaval. O senhor só faz urbanizar os bairros de vocês lá, né? O nosso fica aqui esquecido pelo senhor, prefeito. Nós pedimos para o senhor mandar alguém resolver essa situação nossa aqui, prefeito, porque várias pessoas aqui estão sendo acidentadas, né? Então a gente está pedindo ajuda muito do senhor. Vem aí a política agora, prefeito. O senhor precisa da gente. É nós daqui vamos eleger o senhor. Nem o pessoal da alta não, prefeito, que vem eleger o senhor. É daqui nós, da Zona Leste, que vamos eleger o senhor. Então nós pedimos que o senhor mande alguém fazer um serviço aqui. Porque o pessoal é fazer um serviço aqui só mal feito. Uns dois, três semanas já não presta mais, prefeito, né? Então nós queremos alguém que mande mesmo, só mande alguém que venha fazer um serviço aqui, preste para nós. Porque nós dependemos. Os carros aqui estão sendo prejudicados, as carros estão sendo prejudicadas também, né? Então mande, por favor, alguém que vem nos ajudar. Olha aí, Cleiton, a situação é crítica. A gente lembra que da última vez que a prefeitura pintou aquelas pedras portuguesas na Ponta Negra foi a maior repercussão, né? Porque pintaram aquelas pedras portuguesas. Olha só, a situação aqui no bairro do Nova Vitória, na rua 14 de abril, está bem complicada, viu, Cleiton? Acabou com a locomoção da população aqui devido a essa cratera. Obrigado pelas informações, hein, Anderson? Olha só, sabe dizer, Anderson, se já ligaram para o Corpo de Bombeiros, já entraram em contato para alguém apagar esse fogo, isso é perigoso, hein? Se encontrar essa fumaça toda aí, o próprio entrevistado estava tampando o nariz, porque a fumaça parece estar forte aí, né? Bem forte, Cleiton. Olha a situação aqui dos céus, como é que ficou aqui, ó. Eu estava mostrando o trânsito lá no São José 1, na bola do São José, quando eu vi essa fumaça, foi por isso que eu cheguei até aqui, esse local. Eu vim pela fumaça. Mas e o bombeiro foi chamado, sabe dizer, Anderson? Eu não ouvi, Cleiton. O bombeiro foi chamado já para ir? O bombeiro foi chamado. O bombeiro foi chamado, mas até agora não chegou. Olha, é importante ver, inclusive, com o Corpo de Bombeiros aí. Quando chegar, é importante a gente trazer aí o trabalho do Corpo de Bombeiros. São seis horas e vinte e dois minutos, faz pelo menos cinco minutos que a gente está com a informação com o Anderson Batista aí. O Corpo de Bombeiros já foi chamado para essa área da Zona Leste de Manaus. É bom lembrar que é um horário de pico, são seis e vinte e três agora, né? E o Corpo de Bombeiros pode enfrentar dificuldades no trânsito para chegar até o local. Mas a nossa equipe, inclusive, está ligando aqui para os bombeiros para saber como é que está a comunicação, né? Se eles estão sabendo e se eles vão chegar a tempo para apagar esse incêndio aí. Olha aí, ó. Os próprios moradores atearam fogo em pedaços de madeira, em pedaços de pneu, por causa do excesso de buracos que não são tapados lá no Grande Vitória, na Zona Leste de Manaus. Ao vivo para você, em primeira mão, é exclusivo aqui no Tá Na Hora. Ao Tá Na Hora, você que acompanha a gente no estado do Amapá, é assim que a gente trabalha aqui na TV Norte SBT. Meus amigos. Seis e vinte e três. Com essas imagens, eu vou para um rápido intervalo comercial, volto daqui a pouco, tem muito mais informação para você. Eu volto, inclusive, com o nosso comentário político. Os bastidores da política estão pegando fogo nessa reta final, principalmente aí para a corrida eleitoral deste ano. E olha, qual é a outra que eu tenho aí, Aline Marcena? Eu tenho um golpe. Golpes no Bolsa Família. Você tem que tomar muito cuidado para não cair nessa. Eu vou e volto rapidinho, continuo ligado. Sai daí não. Muda de canal não, que eu já volto. Programa Tá Na Hora. Oferecimento. Ransons, cada dia mais você. PortalNorte.com.br. Mais que um portal. Seu Norte. E Apa Móveis. Móveis pelos melhores preços da cidade. É na Apa Móveis. Sua casa é o lugar mais importante para você. Por isso, levar os melhores móveis para o seu lar é tão importante para a Bemol. Nosso controle de qualidade tem cuidado em cada etapa, que começa nos fornecedores, que, assim como nós, prezam pela excelência das matérias-primas. Todos os móveis são feitos com chapas de espessura 15 milímetros, que garantem sua durabilidade. Além de passar por análise da nossa equipe técnica em cada novo lote. Tudo para entregar a qualidade bemol que você merece. Hoje eu vou me dar bem. Ei, Manil, vai pra onde já uma hora dessa? Eita visagem, quem é tu já? Vai dizer que não me conheces. Tu é, Leso, é. Chega a espada aqui, sai. Vixe, agora que eu me criei aqui. Corte as asas do mosquito. Coloque areia nos pratinhos dos vasos de planta. Não deixe pneus ao ar livre. Guarde garrafas viradas com a cabeça para baixo. Tampe bem as caixas d'água e não deixe água parada. Vacine as crianças de 10 a 14 anos contra a dengue. Faça a sua parte. Com simples cuidados, você preserva a sua saúde e ajuda o Amazonas a combater a dengue. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. No Supernova tem variedade. Preço baixo para a família inteira. Imbatível. Mistura de creme de leite mococa, R$ 1,49. Arroz Zilmar, R$ 5,99. Feijão Bom Prato, R$ 5,99. Super oferta. Café Santa Clara, R$ 6,99. Calabresa Nobre, R$ 9,99. Salsicha Hot Dog, Itali, R$ 5,99. Frango Maringá, R$ 8,99. Matrincham, R$ 19,99. Produtos para a casa toda com muita economia. É no Supernova. Você possui perda auditiva? Procure o Centro Auditivo Syncro. E conheça os nossos aparelhos auditivos imperceptíveis. Resistentes à água. Qualidade digital de última geração. Temos aparelhos auditivos para zumbido. E para todas as perdas e necessidades auditivas. Traga seu exame médico e ganhe 10% de desconto. Um ano de pilhas grátis. Dois anos de garantia. Parcelem até 12 vezes sem juros. Aproveite. Centro Auditivo Syncro. Aparelhos auditivos. Operação Rasga Preços Apa Móveis. Mesa com 4 cadeiras ou roupeiro 6 portas por R$ 599 cada. Nas compras acima de R$ 1.000, ganha ingresso para o Luan City Festival. Apa Móveis. Vem aproveitar. A oportunidade para você realizar o seu sonho chegou. Sábado, dia 23 de março, a partir de 8 da manhã. Hyundai Day. Condições e ofertas imbatíveis para você garantir o seu HB20. ou Creta Zero Kilômetro. Vai perder não, né? Sábado, dia 23, a partir de 8 da manhã. Aqui na Hyundai Poly, na Praça 14. Hyundai Day. Programa Tá Na Hora. Oferecimento. Ransons, cada dia mais você. Rádio Norte FM. Primeiro lugar na direção da alegria. E Apa Móveis. Móveis pelos melhores preços da cidade. É na Apa Móveis. Tô de volta aqui com o Tá Na Hora. E eu tô com o Davidson Cavalcante, nosso cientista político, o nosso cientista social. Tô, inclusive, já com os cartões verde e vermelho aqui. No final ele vai dizer pra quem que a gente vai dar esses cartões. É a nossa coluna de política aqui no Tá Na Hora. E vem aí uma péssima notícia. Vem aí não, né? Já é uma péssima notícia. Pra oposição da Câmara Municipal de Manaus, os vereadores. Mas é uma ótima notícia a troca, né? O Isaac Tayhá entrar na Câmara é positiva pro prefeito Davi Almeida. Por quê, Davidson? Boa noite, meu amigo Cleiton, mais uma vez. Tamo junto sempre, né? Cara, eu digo assim, né? Isaac Tayhá já foi da Câmara. Você conhece bem, Cleiton. Você sabe, Isaac Tayhá já foi presidente da Câmara Municipal. E é um cara articulado. Diferente do Peixoto, que foi caçado por uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Mariela de Primeira Viagem. É. E outra coisa, né? É um discurso muito fraco, né? Claro, aqui eu não vou entrar no mérito se você tem que apoiar Bolsonaro ou apoiar Lula. Não é esse o fato. O fato é que você tem que convencer o eleitor a comprar a tua ideia. Então, a gente não via o trabalho do Peixoto. E acabou que ele se moveu nessa confusão aí das candidaturas fraudadas, né? Com a cota de gênero e tal. E o Isaac Tayhá é um cara que já foi do parlamento. Então, conhece essa engrenagem. Sabe como é que funciona ali as coisas. Sabe conversar. Então, pra oposição, não é uma boa notícia. Isso que a gente já viu agora, né? Que a oposição começou a sofrer algumas derrotas. Começou a passar algumas dificuldades. Então, o prefeito de Manaus agora consegue ter um aliado forte. Já tinha conseguido com Gilmar Nascimento, que voltou. Já tinha conseguido também com Alonso Oliveira, que é aliado de Davi. Então, se a oposição pensa em eleição, pensa em fazer frente ao prefeito de Manaus, agora é hora de redobrar a atenção. E eu vou dizer uma coisa aqui. O Cleiton sabe, eu já falei isso várias vezes. Não fique chateado, caros vereadores, mas é verdade. Hoje, 50% dos vereadores estão na corda bamba e podem, ó, perder os seus mandatos. Então, fiquem chateados sim, tá? Eu vou com uma opinião diferente da do Davidson. Fique chateado sim e trabalhe, pelo menos nos últimos meses, né? Que é pra ver se muda esse cenário. Porque o povo tá aí. Você viu? Agora há pouco o manifesto assim, o povo tá injuriado. Perfeitamente. E como? E como? Mudando de assunto, Roberto Cidade recebeu o aval do grande líder do União Brasil, União Brasil Nacional, né? Mas não tem uma chancela ainda, não tem um martelo batido pelo governador Wilson Lima. Como é que tá essa história do Roberto, afinal, hein? E ontem você não estava aqui, eu falei pra Samira Benoliel ontem. O Alberto Neto teve dedo do Wilson Lima. Como é que fica isso? Será que o governador vai agora apoiar Roberto Cidade, que está com apoio nacional, apoio lá de cima? É bom lembrar que o União Brasil tá igual aqueles casamentos, enfim, mesmo, um absurdo. Lá já teve casa incendiada, dirigente que incendiou a casa do outro, um que já foi afastado, tentou voltar. E agora o Rueda, que é o chefão do partido agora, parece que vem sexta-feira a Manaus pra dizer que Roberto Cidade é candidato do partido à prefeitura. Eu tinha ouvido um papo, ouvido uma conversa, de que o União Brasil poderia fechar a vice-chapa de Alberto Neto. Inclusive com a possibilidade, até quem sabe, de uma articulação com o coronel Menezes. Essa possibilidade, pelo que me disseram hoje as fontes, não existe o partido de Wilson Lima, que é protagonismo. Agora, a bola é do Wilson, né? A bola está com o governador. Vai dizer que Roberto Cidade é seu candidato ou vai recuar e fazer o que ele fez ontem e dizer Ah, não tenho nada a ver com isso. Eu vou aguardar mais pra frente. Aliás, essa tem sido a resposta do governador até o presente momento. Igual sabonete, né? Sempre foi assim, sempre foi assim. Bom, então, o Alberto Neto, com todo esse desenrolar dessa história, tendo apoio de Bolsonaro, como é que fica ele diante do prefeito Davi Almeida? É uma ameaça ou não? Cleiton, se você me perguntasse isso há dois meses atrás, eu ia te dizer que não. Acho que o Alberto Neto não chegava nem perto disso. Ontem, quando eu disse aqui que o Alberto recebeu o apoio de Bolsonaro por 60% de um eleitor da capital que ainda segue o ex-presidente, eu diria que o Alberto vira uma sombra e vira hoje um perigo para o Davi Almeida. Porque, como a gente conversava aqui no Bastidores hoje, o Davi Almeida precisa se locomover, precisa se articular, teve com Braga, mas ele não tem hoje o apoio do Bolsonaro. Hoje, Davi Almeida não tem apoio do Bolsonaro, hoje o Bolsonaro está com o Alberto Neto, pelo menos de acordo com o vídeo, o Alfredo Nascimento também. E aí sobra o quê? Aquela velha história. O que pode fazer o Alberto Neto perder fôlego com o eleitor bolsonarista? Se o Coronel Menezes for como vice de alguém. Aí o Coronel Menezes precisaria ser vice de alguém aí de cima, o que eu não vejo ainda, digamos, essa movimentação. Por hora, Alberto Neto vira hoje uma ameaça para Davi Almeida, justamente pela força que o eleitor bolsonarista tem. E aí eu já soube que Bolsonaro, em maio, está pretendendo vir a Manaus para anunciar esse apoio ao deputado federal, capitão Alberto Neto. Então, a gente tem que falar em eleição, é o seguinte, uma eleição muito pegada. Agora, quem deve abrir o olho com o Alberto Neto hoje é Roberto Cidade e a mão mandela. Até porque, diante do que a gente conversava terça-feira, Roberto Cidade não tem esse conhecimento todo de capital. O Alberto Neto, sim. Perfeito. E fora que Alberto Neto, a mão mandela deita nos dois quando se fala de rede social. Mas Alberto Neto é aquele eleitor ideológico, né? Está lá com o Bolsonaro, está lá com o cara, bate foto, bate vídeo, faz ali a... Como diz a história, faz aquele marketing diante do ex-presidente. E eu já ouvi muita gente na rua, Cleiton, eu já ouvi dizendo para mim, se o Bolsonaro disser que esse é o candidato, eu voto nesse candidato. Eu diria até para você que eu vou dar hoje um cartão verde para um cara que muita gente vai dizer assim, pô, mas tu vai dar cartão verde para esse bicho aí, Alfredo Nascimento. Porque, migo, o que esse homem pegou de porrada do coronel Menezes, Alfredo Nascimento caladinho, não falava nada, não respondia nada, foi lá e deu um chapéu no Menezes e botou Alberto Neto do lado do Bolsonaro. Olha, a política dá algumas lições. Não pense que você é esperto para alguma coisa, que você é inteligente para a política. Está na hora de alguns aprenderem isso. Nosso cartão vermelho vai para quem? Eu vou dar o cartão vermelho hoje, Cleiton. Eu queria dar, eu queria aproveitar, vou quebrar um protocolo aqui, né? Eu acho que esse cartão vermelho, eu vou quebrar esse protocolo. Eu queria dar esse cartão vermelho hoje para o governo federal. E eu vou dizer por quê. Pode dar o cartão vermelho. O projeto da saidinha, que foi aprovado lá em Brasília, esse projeto já devia ter sido aprovado. E eu acho que o governo federal tem que sancionar essa lei, tem que botar essa lei em prática, mesmo com todos os problemas que as penitenciárias no Brasil têm. O que não pode é a população estar sofrendo com a violência e com o cara que sai da cadeia e aproveita uma brecha da lei para cometer crime. Está na hora do governo federal se posicionar. Espero que o Lula faça valer isso. Já soube que ele vai aprovar com vetos. Mas foi uma bola dentro dos deputados, dos senadores. Agora acaba o governo federal fazer a sua parte. Só para você que está ligando com a gente aqui no Está Na Hora, neste momento, a gente já falou aqui que o Congresso Nacional, deputados federais e senadores, aprovaram o fim da saidinha para presos. Aquelas saidinhas que aconteciam em massa, vários saíram ao mesmo tempo, no Natal, em festas comemorativas e tudo mais, puseram fim. Aí agora depende da sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ver, a informação que o Davidson tem de bastidor é que ele deve aprovar sim, mas com vetos e inclusive depois o próprio Congresso para derrubar vetos vai ficar mais feio ainda para ele, né? Perfeitamente. E pode ser uma derrota pior e outra coisa. O presidente Lula ainda não conseguiu apaziguar o país. O país continua dividido, continua nessa rixa direita e esquerda e para o presidente Lula não é uma boa notícia. Vamos aguardar então as cenas dos próximos capítulos e o Davidson vai voltando com a gente todos os dias aqui com nossos bastidores da política. Tem gente que não gosta, mas a gente precisa mostrar a notícia como ela realmente é, né? Nua e crua, principalmente a notícia política que interfere na vida de todos nós, inclusive de vocês que assistem a gente. Obrigado, meu irmão. Até amanhã, mestre. Até amanhã. Valeu, um abraço. É o Tá Na Hora Pra Você ligado comigo aqui na tela da TV Norte, aqui no nosso SBT. São 6 horas e 37 minutos. Meus amigos, atenção, atenção, meus amigos. Entra em contato com a gente sempre pelo nosso WhatsApp e pelas nossas redes sociais. mandando recado e mandando a sua sugestão de reportagem, tá bom? O Facebook, inclusive, hoje cheio de comentários. Até o fim do programa eu vou tentar trazer aqui alguns comentários que já estão rolando por lá. Esse é o nosso WhatsApp. Eu, inclusive, convido vocês de Manaus. Tinha um antigo número de telefone. Salvem esse aqui, tá? Mudamos de número. Salvem este número aqui agora. 8456-9905. Tá? Não é mais aquele 93, blá, 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 não. 98456-9905. Se você tem salvo o nosso número aí no seu celular, vai lá e edita, tá? Troca aí esse número, tá bom? Seis horas e 37 minutos agora em Manaus. Meus amigos, demorou. Mas chegou o período de chuvas. E os casos de rotavírus estão aumentando, principalmente em crianças. Aqui no Estado, os especialistas alertam para os cuidados e lotações nas unidades de saúde. As informações que vai trazer para a gente agora é Luana Lima, ao vivo, direto de uma unidade básica de saúde. Cadê Luana? Tem aqui comigo? Traz aqui no telão. Com esse período de chuva, os casos de rotavírus têm aumentado aqui no Amazonas. Isso são dados, inclusive, divulgado pela Fundação de Vigilância e Saúde, que aponta que de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, foram 124 casos registrados. Já neste ano de 2024, 32 casos já foram registrados até o dia 20 de março. Inclusive, nós estamos em uma unidade de saúde, onde vamos conversar agora com a doutora Cláudia Miranda, que vai explicar um pouquinho para a gente o que causa o rotavírus e de que forma a população pode, inclusive, combater e se prevenir em relação ao vírus. Estamos aqui com a doutora Cláudia Miranda, ela que é pediatra e vai explicar um pouquinho para a gente sobre essa prevenção e o que está fazendo com que aumente esses casos de rotavírus no Amazonas. Seja muito bem-vinda ao Tá Na Hora. Nós queremos entender, doutora, como é que isso está acontecendo, como é que está aumentando e de que forma a população pode se prevenir. O rotavírus, ele é uma doença, basicamente, que evolui com diarreia. Essa diarreia, ela é causada, como o próprio nome diz, por um vírus, um rotavírus, e ele pode causar, em algumas situações, complicações que levam à internação, principalmente das crianças pequenas. Mas é importante entender, adultos também podem ser contaminados pelo rotavírus. Você tem que se preocupar com as questões de higiene, lavar as mãos, higienizar os alimentos, mas é muito importante também nós pensarmos nas políticas públicas voltadas para o saneamento básico. Porque eu ofereço tratamento na unidade de saúde, mas se essa pessoa retorna a uma realidade social desfavorável, ela vai adoecer novamente. Agora, só para a gente tirar uma dúvida, esse clima de chuva, de frio que nós estamos enfrentando nesse momento, ele também contribui para o aumento do rotavírus? Sim, ele vai aumentar, porque nesse clima chuvoso, há uma maior aglomeração das pessoas, isso inclui as crianças, e criança, como fala-se por aí, é todo junto e embolado, então as crianças brincam, e essa é uma doença que pode ser, inclusive, transmitida pelas fezes. Muito obrigada pelas informações, doutor. Então, você aí de casa, é importante manter a caderneta de vacinação em dia, principalmente com a vacina do rotavírus, e também cuidar da higiene, lavar bem os alimentos, para conseguir se prevenir do rotavírus. Eu volto aí no estúdio. Agora, a gente vai falar da loja com a maior variedade de produtos para a sua casa, para o seu comércio, com os melhores preços da cidade. Por isso que eu estou conversando aqui hoje com a Alexandra, trouxe ofertas maravilhosas para a gente. Preste atenção, Alexandra, conta tudo para a gente aí. Hoje, eu trouxe aqui ofertas especiais, já pensando no dia das mães, Cleiton, que a gente sai na frente. Ah, legal. Então, para você aí que já quer comprar aquele presente, já para deixar guardado, ou para você que vai trabalhar, né, agora revendendo para o dia das mães, já tenho dica para você, gente. Começando aqui com a nossa Necessaire, por apenas R$11,50. E a gente vai ter vários outros modelos lá, que eu tenho certeza, trouxe três modelinhos, tenho certeza que a sua mãe vai amar, viu? E aí também, Cleiton, outro item que vocês encontram lá na loja é esse kit aqui que eu achei muito interessante para trazer para mostrar para vocês, que ele vem a Necessaire, vem a marmitinha e ainda vem a garrafinha, saindo por apenas R$29,50. Olha que massa. E ele é bem legal, ele vem várias outras opções aí de estampa, ótima opção de presente. E aí já combinando com esse kit, a gente tem as garrafas, as garrafas térmicas, e essa garrafa, ela tem um diferencial, porque ela é aquela garrafa com um visor digital. Então, ó, ela é muito bacana. Da temperatura da bebida, né? Você consegue saber a temperatura e todas as embalagens combinam com a embalagem do nosso kit anterior. E ela está saindo por um preço muito bacana, por apenas R$42,00, Cleiton. Ó, você pode montar de repente, ó, essa rosinha aqui com essa daqui, ó, 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 viu? Um kit maravilhoso. Muito legal. Aí a gente também vai ter essa outra opção, que é uma garrafa de alumínio também, ó, por apenas R$23,00. Sua mãe aí é aquela mãe fitness que vai para a academia, a gente tem uma opção bacana para ti. A minha mãe está assim agora. E temos essa também, ó, por apenas R$16,50. Vocês já vão encontrar na loja, além dos porta-retratos, já para eternizar aquele momento com a sua mãe, a gente tem porta-retrato por R$5,50, por R$6,50. Caramba, barato demais. Muito barato, viu? Isso é bom que ela está falando aqui, é bacana para você revender também. Pode ganhar um dinheiro com o Dia das Mães. Sim, pode ganhar esse dinheiro extra, porque além desses itens aqui lá, vocês vão encontrar brinquedos. Você que trabalha com doação, é bem legal. Material escolar, a gente tem itens de utilidade para o seu lar, além de maquiagem. A gente tem muita coisa bacana na loja. São centenas de produtos que eu tenho certeza que você vai gostar, viu? Lembrando que lá na nossa loja, a gente também vende tanto no atacado quanto no varejo. Então você que é varejista, ou você que é atacadista, perdão, você vai conseguir comprar com aquele precinho menor ainda. E aí eu quero convidar vocês para ir lá com a gente na Rua dos Andradas, lá no centro, no número 201. Então, olha só, gente, não tem erro. Procura então MM, a importadora MM no centro da cidade. Todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece. Facilita no cartão, pagamento no cartão, né? Todos os cartões de crédito, no Pix, depósito. Entrega em toda a cidade, nos principais pontos de Manaus e também no porto. Não é isso, Alexandre? A gente faz a entrega para você nos principais portos e rodoviárias e aí é só passar lá com a gente. A Alexandra já deu o recado dela aqui. Qualquer coisa é só ligar para 36376441, Importadora MM, Rua dos Andradas 201, no coração do centro de Manaus. Não tem errada. Mais promoções no Instagram deles. Segue lá, importadora MM.oficial. É isso mesmo. É isso? É isso mesmo. Sempre tem oferta lá todos os dias para vocês e a gente espera vocês lá, viu? Obrigado, Maneita. Obrigada, meu bem. Beijo, voto sempre, tá? Pode deixar, voto sim. Depois, tamo aí. Vitória, vem cá comigo, imagens ao vivo. A manifestação continua. Fogo em pneus, fogo em pedaços de madeira. Amanhã, outras informações no nosso Super Manhã, a partir de 6 horas da manhã. A manifestação dos moradores é por causa de buracos. Eles reclamam que tem buraco para tudo quanto é canto de lá. Os carros já não conseguem transitar em algumas partes. É informação ao vivo para você. Beijo para todo mundo. Obrigado pela companhia e pela audiência e pelos comentários no Facebook. Até amanhã, a partir de 5h30 da manhã, aqui no Tá Na Hora. Beijo, gente. Já acabou.